Pouco depois de ter sido chamado para servir como setenta autoridade geral, tive a oportunidade de conversar com o presidente Bruce M. Nelson por alguns minutos. O encontro ocorreu por acaso, no refeitório, e ele foi muito gentil em convidar o élder S. Mark Palmer e eu para almoçarmos com ele. O pensamento que me veio à mente foi sobre o que conversar com o profeta durante o almoço. Decidi então perguntar ao presidente Nelson se ele tinha algum conselho ou orientação para mim, já que eu estava apenas começando a servir em meu chamado. Sua resposta foi muito simples e direta. Ele olhou para mim e disse, é o do Shimaio, você foi chamado pelo que você pode se tornar. Essa experiência me fez refletir sobre quem o Senhor quer que eu me torne. Ao pensar sobre isso, percebi que ele quer que eu me torne um melhor marido, pai, filho e um melhor servo. Percebi então que tudo isso poderia ser realizado à medida que eu procurasse me tornar um melhor discípulo do Salvador Jesus Cristo. Na última conferência geral, o presidente Nelson disse, fazer qualquer coisa de forma correta exige esforço e tornar-se um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo não é uma exceção. O presidente Nelson está pedindo que nos esforcemos mais para nos tornarmos melhores discípulos de Jesus Cristo. Ele disse que para nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador, precisamos fortalecer a nossa fé, pedindo, agindo e estudando, entre outras coisas. Ele disse, peçam ao Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, que os ajude. Pedir em oração é uma das chaves para sabermos como nos tornar melhores discípulos de Jesus Cristo. No final de seu ministério entre os nefitas nas Américas, Jesus Cristo subiu aos céus. Posteriormente, seus discípulos se reuniram, unidos em fervorosa oração e jejum. E Jesus novamente apareceu a eles, porque oravam ao Pai em seu nome. Por que Jesus Cristo apareceu novamente a seus discípulos? Porque eles estavam orando, eles estavam pedindo. E ele continuou dizendo, e agora vou para o Pai, e em verdade vos digo que qualquer coisa que pedirdes ao Pai em meu nome ser-vos-á dada. Portanto, pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto, porque aquele que pede recebe, e ao que bate ser-lhe-á aberto. Precisamos pedir com fé, para conhecer a vontade do Senhor, e aceitar que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Agir também é um elemento fundamental para nos tornarmos melhores discípulos de Jesus Cristo. À medida que agimos, Ele nos guiará e nos orientará em nosso caminho. Tenho certeza de que Néfi estava buscando a orientação do Senhor para saber como obter as placas de Labão. No entanto, ele e seus irmãos tentaram duas vezes sem sucesso, mas eles estavam agindo e o Senhor estava orientando-os em seu caminho. Néfi finalmente teve sucesso na terceira tentativa. Ele disse, Em terceiro Néfi, os discípulos mencionaram ao Salvador que havia disputas entre o povo a respeito do nome da igreja. Em resposta, o Salvador ensinou um importante princípio quando perguntou, não leram as Escrituras? Estudar é outro elemento fundamental para nos tornarmos melhores discípulos de Jesus A oração e a oração e o estudo das Escrituras andam de mãos dadas e atuam em conjunto para o nosso proveito. O Senhor também ensinou que devemos não somente estudar as Escrituras, mas também utilizá-las para ensinar, assim como ele demonstrou aos Nefitas. E então aconteceu que, depois de haver explicado em uma todas as Escrituras que haviam registrado, Jesus ordenou-lhes que ensinassem as coisas que ele havia explicado. Esta é uma das razões pelas quais foi tão importante que Néfi voltasse para pegar as placas de latão. Sua família precisava das Escrituras, não apenas para ajudá-los durante a viagem à Terra Prometida, mas também para ajudá-los a ensinar seus filhos. Nós também devemos buscar a orientação nas Escrituras para a nossa própria jornada e usá-las para ensinar, tanto em nossa casa como em nossos chamados na igreja. Muitas vezes, as respostas das nossas orações não virão de imediato. Precisamos ter fé para seguir em frente, agir em retidão e ser persistentes como Néfi, quando ele estava tentando obter as placas de latão. O Senhor nos mostrará um pouco de cada vez. Ao estudarmos as Escrituras, o Senhor nos dará as respostas ou a força necessária para perseverarmos mais um dia, mais uma semana e tentarmos mais uma vez. O Elder Richard Scott disse Seja grato quando às vezes Deus deixa que você se debata por um longo tempo antes que a resposta chegue. Isso faz com que sua fé aumente e seu caráter seja fortalecido. Por meio da fé e do estudo das Escrituras, o Senhor sempre me deu forças para agir e perseverar por mais um dia, mais uma semana e tentar mais uma vez. Muitas vezes, as respostas nas minhas orações não vieram de imediato. Ainda tenho perguntas que não foram respondidas, mas continuo pedindo e estudando. E fico feliz por continuar a receber forças do Senhor para saber como agir enquanto espero por essas respostas. O Elder Richard Scott também falou Depois que caminhar até o limite de sua compressão para dentro da penumbra da incerteza, exercendo fé, você será conduzido de modo a encontrar soluções que não obteria de outra forma. Tornar-se o melhor discípulo do Salvador Jesus Cristo é uma tarefa para a vida toda e todos nos encontramos em estágios diferentes, prosseguindo em ritmos diferentes. Devemos ter em mente que isto não é uma competição e que estamos aqui para amar e ajudar uns aos outros. Precisamos agir para permitir que o Senhor trabalhe conosco em nossa vida. O Senhor disse o seguinte a Sidney Rickton O julgamento final não é apenas um balanço total de atos bons e ruins, ou seja, do que fizemos. É a constatação do efeito final de nossos atos e pensamentos, ou seja, do que nos tornamos. Testifico que por meio de suas palavras podemos nos tornar melhores discípulos do Salvador Jesus Cristo e alcançar o nosso potencial. Jesus Cristo vive e conhece cada um de nós individualmente. Esta é a sua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, tchau.